Vai emagrecer, gente! Vai emagrecer! Vai emagrecer! Tá no Amazon Gordo Cozinha, hoje eu vou fazer pra vocês aquele quibe de aveia, um quibe funcional de aveia, super barato, porque é barato emagrecer pra você fazer, pra você e pra toda a família, é delicioso, que eu postei no Instagram e fez, você já não acessou meu Instagram, você não tá me seguindo no Instagram, arroba o Jorge Bentes, entra lá, ó, eu coloquei outro dia no Instagram essa receita aqui não é minha, essa receita aqui não é da Grazera Nobre essa receita aqui é do meu amor, ele que inventou, ele fez, foi aprovado pela nutricionista e eu fiz aqui a foto que eu postei no meu Instagram, tem dicas exclusivas e aí eu perguntei se vocês queriam aprender a fazer, deu? Pra mostrar a foto se vocês queriam que eu fizesse e aí muita gente pediu, ó a Kelly Nunes pediu, a Carla Serrinha pediu, o Van Sangeres pediu a Andrea Cofani pediu, a Cami pediu, a Paloma Menezes, enfim, muita gente aqui pedindo pra eu fazer a Bia Brasil, Cíntia Fonseca, Carol Mitchell, Ligia Cris, enfim, beijos pra todos vocês, eu vou fazer a receita, antes de fazer a receita eu quero mandar beijo pra todo mundo que comenta no blog, as pessoas comentam no Facebook, entram lá no meu Facebook compartilhem gente, vocês já estão compartilhando as coisas e também comenta no blog, obrigado, eu levei um pito aqui da Karen Marques falando que eu não mando beijo, Karen Marques, beijo pra você, ela comenta sempre aqui eu leio tudo que vocês, ó, câmeras aqui, ó Cíntia Fonseca, pelo amor de Deus a Carla Cristina das Neves, ó, comentou, a Iva comentou, o Raimundo Machado Neto comentou, um beijo pra você, a Jane comentou, a Mara Santos, a Mídia Pereira de Andrade a Denise, a Pri, a Zélia Maria Soares, a Camila Silva, a Keila Maria da Silva beijo pra todos vocês que comentam no blog, eu leio tudo vamos começar a receita, ó, papel e caneta na mão que você vai precisar pra fazer esse quibe de aveia o quibe de aveia funcional delicioso eu aprovo, a Casaliana Nova aprova e o meu amor que fez, todo mundo tem que aprovar, né gente tem que aprovar começamos, uma cebola ralada uma cebola ralada tu vai chorar horrores ralar essa cebola mas enfim, rar a cebola, vamos rar a cebola, gente uma cebola ralada aí nós vamos colocar duas cenouras raladas você também pode colocar uma beterraba ralada né, se quiser fazer com beterraba ficou uma delícia também, uma beterraba ralada aqui tem duas beterrabas raladas aveia, aveia, aveia média não pode ser que ela é muito grande, tá gente se tiver só grande, vai ficar grande mas o ideal é a média duas xícaras de aveia duas xícaras de aveia lembrando que essa porção aqui dá pra quatro pessoas pra família inteira se a família for grande, dobra a porção pra quatro pessoas, tá e agora, você vai colocar a mão na massa coloca a mão na massa aqui mistura bastante a câmera tá aqui, ó, misturando cinegrafista não é a Bon Giovanni hoje Bon Giovanni tá viajando, gente ela foi pras Europa, né que ela vive nas Europa uma coisa chique, uma loucura enfim, misturando aqui coloca a mão na massa vamos emagrecer, gente outra coisa eu quero falar pra vocês ali, a minha porção da amagreza mostra a minha porção da amagreza que eu fiz eu fiz hoje pra tomar amanhã que eu continuo tomando porque eu gosto de tomar chá se você ainda não se você não tem as ervas da cidade manda e-mail pro dietacansei arroba gmail.com que eles estão despachando os kits já com os 40 dias pra todo o Brasil então entra lá que eles despacham tá bom, meu cinegrafista meu amor é isso aqui agora que tá misturado mostra que tá misturado olha que a consistência misturou eu vou colocar o ovo Jesus como é que eu vou quebrar esse ovo, gente? misericórdia ó vou quebrar o ovo tá ó o ovo tá bom o ovo Jesus peraí olha o ovo tá e aí é um ovo tá, gente? aí eu vou posso misturo, né cinegrafista? mistura agora vou misturar o ovo mistura o ovo, gente ó pra dar aquela liga também que ajuda a dar liga o ovo ovo faz bem tem vitaminas tem nutrientes que a gente precisa é um ovo pra quatro pessoas misturou agora eu vou colocar a minha pimenta rosa você pode colocar a pimenta que você quiser eu tô usando a pimenta rosa na quantidade que você quiser você tempera o jeito que você quiser eu coloco a pimenta rosa porque ela acelera o metabolismo uma delícia a gente tem que acelera o metabolismo um pouco de sal um pouco de sal tá cuidado com sal aí, gente tá um pouquinho de sal aí você vai colocar uma colher de azeite olha tudo melecado, gente tá melecado, Brasil uma colher de azeite tá delícia o azeite aqui ó uma colher de azeite tá já coloquei o sal e aí eu vou colocar um pouquinho de linhaça linhaça a gosto se você quiser colocar a chia coloca a chia enfim coloque a semente que você quiser é importante colocar uma semente pra agregar valor, né, gente tem que agregar valor na receita misturou bastante, ó lembrando super barato acho que com menos de 10 reais tá pra fazer essa receita porque a aveia é barata entendeu rende a cenoura também é barata porque é barato emagrecer hoje eu tava falando que era caro não é caro não o caro o gordo é fácil ser gordo é mais cômodo mas não é mais barato não tá que tem gordo dentro de vestida e por aí Jesus amado Jesus me chicotei tá aí tá pronta a massa olha que rápido que fácil peguei uma tigela aqui, ó e agora eu vou untar essa tigela já coloquei um pouquinho de azeite ali e eu vou espalhar um papel aqui um papelzinho aqui, ó pra untar é importante, viu gente a gente untar tá e aí a gente coloca na forma aqui, ó tá colocando na forma todo o nosso quibe de aveia sem a única proteína que tem aqui é o ovo se você quiser acrescentar aí eu vou te dar uma opção preste atenção eu fiz aqui o quibe tá eu acho que combina quibe com berinjela uma delícia você pode fazer um refogado de berinjela com frango entendeu e aí eu vou te mostrar você vai levar isso aqui vou te mostrar daqui a pouco o que eu fiz com a berinjela você, ó colocou aqui, ó a cinegrafista mostra aqui como é que tá direitinho, ó eu tô colocando aqui pra ter uma bordinha do lado porque eu vou colocar um recheio no quibe depois vai pro fogo e fica a 180 200 graus durante só 20 minutos é muito rápido durante 20 minutos bom esse aqui eu vou reservar e aí eu vou pegar já um pronto aqui pra vocês pra mostrar pra vocês tá quente isso aqui produção Jesus amado tá quente produção tá quente tá quente vamos pegar aqui com um paninho ó tá quente sabe que são aqui mal olha como fica ó 20 minutos depois fica douradinho olha que cor bonita, gente que a cedora dá pro nosso quibe de aveia olha aqui como fica bonito e aí eu vou mostrar pra vocês camadas aqui o recheio que eu fiz, ó o recheio que eu fiz com berinjela eu fiz só com berinjela mas você pode fazer com o que você quiser eu não coloquei frango aqui mas você pode colocar frango de repente você pode colocar uma soja entendeu e aí você coloca em cima olha que delícia aqui, gente eu só refoguei com cebola tá coloquei a safrão que safrão é bom que acelera o metabolismo também tá coloquei um pouco de sal refoguei você faz o refogado que você quiser com a verdura que você quiser você pode fazer com abobrinha por exemplo né aqui não tem proteína tá então você pode acrescentar uma proteína que é importante pra você nas suas refeições da proteína aí a gente vai montar olha que delícia gente olha que delícia que fica olha que barato que é que fácil e rápido olha que todo embaçado meu óculos brazinho ó todo embaçado meu óculos Jesus amado é um problema aqui em cozinha tem óculos que sai aquela fumaça ó câmera sabe pra mostrar como é que tá a montagem olha aqui a montagem gente tem uma berinjela só aqui tá ó como uma berinjela rende bastante e uma cebola tem uma não desculpa tem duas berinjelas você pode fazer com uma e colocar o resto de frango enfim você recheia do jeito que você quiser né o importante é ser nutritivo a família inteira vai comer eu tenho certeza que se tu fizer esse kiwi aí na tua casa tá se tu fizer esse kiwi eu vou fazer uma bagunça que o Mojo vai não tá fazendo uma bagunça na cozinha dela foda-se se você fizer na sua casa e não falar pra tua família que é só com a V ninguém vai adivinhar faz aí que tu vai ver ninguém vai adivinhar olha que um V gostoso olha que delícia que lindo o prato é isso obrigado por acessar o blog compartilhem espalhem o blog por aí vamos ganhar o Brasil nessa louca contra a obesidade beijo uuuuh